Olá minha turma, olha nós aí minha turma saindo mais uma caixa aqui minha turma aquela lá eu ainda não terminei, olha ela lá tá emaçada, amanhã que eu vou terminar de lixar ela e e começar a pintura mas aqui é outra caixa que é é uma caixa de médio também com dois alto-falantes de 15 e duas bocas de corneta eu acho que ele vai botar uma senolite e uma um drive normal e é isso aí minha turma, tamo aí, tamo aí com mais essa essa pegada aí aí comecei agora e amanhã eu vou dar continuação, eu tô fazendo as duas mais ou menos juntas, não é do mesmo dono entendeu? mas eu tô fazendo mais ou menos mais ou menos juntas as duas aí olha aí, essa aqui olha aqui o projeto dela aqui ó olha aí ó projeto original da JBL entendeu? é isso aí, né turma vamos pra cima falou, valeu minha turminha tá?